Oi gente, seja bem-vindo a Gigante do Preço Baixo aqui nas Nações em Jaui. Presta atenção, fica aí, porque a partir de agora você vai ver ofertas nunca antes vistas, isso não é um clichê, válidas até amanhã, dia 31, esqueci o mês que estamos, 31 de agosto, desculpem. Válidas até amanhã. Vamos que vamos, porque está tudo em oferta na Gigante do Preço Baixo, a gente começa, tem tapetes aqui para você, a partir de R$ 89,00 você encontra tapetes, os mais variados tipos e tamanhos você encontra aqui, sabe o que você também encontra aqui? Caixas organizadoras que estão na entrada da loja, em todos os cantos você encontra caixas organizadoras, essas por exemplo, custam R$ 119,00, mas você pode pagar em 12 vezes sem juros, está calor, está frio e sempre o que você vai precisar é um cooler, precisa de um cooler, né? R$ 89,99, caixa térmica 34 litros, é sensacional. O Boni tem uma, você pode ter a sua e pode parcelar tudo em 12 vezes. Vem que tem mais, tem caixa organizadora 56 litros, R$ 39,99. Tem cesto fechado por R$ 34,99, dá uma olhada no tamanho do cesto. Descendo a gente tem aqui triciclo, Magic Toys, 10 parcelas de R$ 54,99. Tem outro triciclo aqui para você, 6 vezes de R$ 91,00, mas deixa eu ver o mesmo preço, o mesmo preço você pode parcelar em 12 também, viu? Aqui a gente tem o quadriciclo daí, em 6 vezes R$ 66,00, mas você pode fazer em 10 de R$ 39,90, em até 12 caso queira, esse aqui você pode fazer em 10 de R$ 69,99, esse outro quadriciclo que parece uma nave espacial, ou em 12 também, pedi para o pessoal colocar 12 vezes aqui, fica mais fácil. Esse triciclo, 10 parcelas de R$ 54,09, mas volto a dizer, você paga em 12 vezes sem juros na gigante do preço baixo, como esse puff por R$ 34,99, tem mais, tem boleira com prato, viu? E é cristal, tá? R$ 39,99, só R$ 39,99, R$ 39,99, você tem que aproveitar a oferta da gigante do preço baixo. Vamos falar da Copa do Mundo? Copa do Mundo, tá? Não vamos radicalizar nas eleições, você já encontra tudo para começar, o seu esquenta na sua chácara, na sua área de lazer, na sua sala, no seu quarto, você que é torcedor fanático, comprar álbum de figurinha, vai torcer de verdade para o Brasil, é só frescura. Se é torcedor raiz, aqui você encontra tudo o que você precisa para montar, é o kit torcida do Brasil, o menor preço está nas lojas G, tanto aqui nas nações, como lá no centro da cidade de Edgar Ferraz, você tem até amanhã, volto a dizer, você tem até amanhã para aproveitar esses preços. Ah, meu Deus, olha quem voltou na promoção, e olha o maior, maior, mais reforçada que eu já estou vendo aqui, a Lolo de Mila Nascimento, a rainha da caipirinha de cerveja, R$ 24,99 apenas, hein? Só R$ 24,99, aproveite, olha o tamanho dessa taça Califórnia Imperial, linda, eu estou falando que ela, né, serve para caipirinha de cerveja, mas você usa a taça para o que você quiser, fique à vontade, viu? Tem quadros por R$ 79,99, mas tem quadros eu acho que mais barato, tem, olha lá, está vendo? R$ 49,99 você encontra, e todos esses preços são válidos, hoje, terça, amanhã, quarta, dia 31, acaba amanhã, e aí depois não tem mais choro e nem vela, como dizia minha avó. Vamos ir, kit de R$ 39,90 por R$ 19,90, está aqui, olha, para você, jogo de duas peças, inclusive de toalhas, só R$ 19,90, e é boa, viu? Toalha é boa, não gosta daquelas toalhas muito grossas, demora muito para secar o corpo, e depois também para secar e se usar de novo. Está frio, não está? Tem edredom para você R$ 39,99, de R$ 69,99 por R$ 39,99, aí eu já aproveito para lembrar você do setor de cama, mesa e banho, aqui da Gigante do Preço Baixo, aqui nas lojas G, o maior setor de cama, mesa e banho, por isso que eu falo, é igual o shopping center, tem tudo, tem travesseiro na promoção, é por R$ 69,99, tem toalha, você que gosta de toalha, é branca, dá licença, que eu vou passar aqui na sua frente, ó, R$ 39,99, e essa é aquela boa, viu? Deixa eu pegar, vou abrir e te mostrar que é aquela enorme, você que gosta, ó, R$ 39,99, aí tem, vou deixar aqui, tem também por R$ 27,99, com detalhes em preto, tem mais oferta por R$ 39,99, R$ 39,99, R$ 39,99, R$ 39,99, R$ 17,99, toalha de rosto para você, tudo isso na Gigante do Preço Baixo, que tem muito mais, tem protetor de porta por R$ 9,99, não sabe o que é? Eu levo até você, porque nós vamos descer o corredor, esse é o protetor de portas, que é muito bom e muito útil, principalmente nesses tempos de vento, quer parar, quer fazer com que a sujeira pare de entrar na sua casa? Use o protetor de portas do Shopping, que é a loja G, olha que imagem linda, o Lucas mostrando, tudo cheio e para você aproveitar, o pessoal repôs tudo para você aproveitar, baú P com tampa Santa Rita R$ 69,99, ó, colocaram até alguns enfeites aqui para ilustrar, para você ver que cabe tudo, caixa organizadora com roda 50 litros, também por R$ 69,99, com roda, sim, o Boni mostra aqui para você, aqui ó, está aqui ó, com rodizo para você, tem muita gente querendo atrás de você, Lucas, o que eu quero mostrar, muita gente quer e aqui você encontra por R$ 19,99, O que que é isso? É aquilo, o suporte para você pôr no seu sofá, ó que maravilha, não suja, não molha, não passa sujeira, por R$ 19,99, lembrando que você parcela em 12 vezes, peneira, vamos peneirar as coisas da vida, deixa, já pensou se a gente pudesse? R$ 5,99, só passa o que é bom, R$ 5,99 a peneira nas lojas G, tem também Marinex por R$ 59,99, potes de vidro a partir, esses aqui estão a partir de R$ 7,99, mas você encontra mais barato na loja, tem tábua de carne por R$ 14,99, tem porta travesseiro por R$ 19,99, falei dos vidros, olha quantos lindos aqui ó, R$ 12,00, R$ 14,00, R$ 19,00, esses são plásticos, desculpa, são potes plásticos a partir de R$ 12,99, aqui tem conjunto de três peças sortidos por R$ 6,99, eu não falei nem hora, não sei quem é que está acompanhando a live, não sei como é que as coisas estão, vou ver agora, sei que agora, meu Deus que é isso, viu, sei que são 10h57 da manhã, sei que você está vendo ofertas da gigante do preço baixo, é aqui que você encontra tudo o que você precisa de verdade, sempre nas lojas G, a gigante do preço baixo, a gigante da economia, e tem brinquedos, viu, muitos brinquedos para você aproveitar, e na promoção, tem bingo por R$ 39,90, tem brinquedos para os meninos, tem brinquedo para as meninas, tem brinquedo para a família inteira, na verdade você está vendo, e é por isso que eu te convido, venha para a gigante dos preços baixos, venha para a gigante da região, porque aqui tem oferta para todo mundo, todo dia, isso porque eu nem fui no setor de ferramentas, nem fomos ao setor de pet, porque está tudo em oferta, só que eu digo, você tem hoje e amanhã, quarta-feira, quando a gente volta lá do centro da cidade, para o último dia das ofertas de aniversário, liquidação de aniversário da loja G, combinando com o aniversário de Jaú, acaba amanhã, e você tem até amanhã para aproveitar preços inacreditáveis, bom dia para a Tati, para a Viviane, para a Olga, para a Silvia, para a Fátima, bom dia gente, vem aproveitar nas lojas G, aqui tem tudo o que você precisa, todo dia, porque aqui nas nações a loja está aberta de segunda a segunda, a gente está te esperando, com tudo o que você precisa, em até 12 vezes sem juros, vem para as lojas G! Tchau!